TV Sudoeste. Há 36 anos, a TV da nossa casa. Todos os dias levando a informação com credibilidade, o entretenimento e a evangelização aos lares sudoestinos. Sua companhia para todas as horas. Obrigada por fazer parte da nossa história. Tudo o que a gente faz é pensando em você. Sempre juntos, em todos os momentos. Tchau.